Fala meus queridos, salve, Ana aqui trazendo mais um conteúdo pra vocês. Esse vídeo aqui é um vídeo informativo, tá? Nesse vídeo vou estar apresentando todas as novidades que vão estar chegando a partir do dia 1º de janeiro, né pessoal? A partir de amanhã, porque hoje é dia 31 e hoje é virada de ano, beleza? Bom, então a empresa aqui, né, acabou fazendo o próprio pronunciamento dela diretamente, né, na página deles no Facebook. Pessoal, eu já falei, cara, se você quer ficar sempre atualizado sobre novidades do jogo, diretamente, né, e, tipo, novidades oficiais, cara, segue a página deles aqui, pessoal, tá? Vou deixar o link aí na descrição, beleza? Bom, vamos lá. Aqui eles postaram há 3 horas atrás, tá? Porque só tive tempo agora de trazer o vídeo, tá ok? E eles falam aqui, manutenção do servidor. E eles falam, queridos Santos, teremos uma manutenção do servidor no dia 1º, tá? Claro, né? Vai ser, tipo, na madrugada de hoje, dia 31, pra o dia 1º aí, já pra estar chegando as novidades já dentro do jogo. Aqui tem informações sobre a manutenção, né, o horário e também a duração da manutenção e tudo mais, beleza? Mas vamos pular direto aqui, pessoal, para as novidades. Não são, tipo, tantas novidades, mas as poucas novidades que foram apresentadas aqui são boas novidades. Então, isso é bacana. Então, vamos lá, as novidades. Eles falam atualização e a seguinte, beleza? Aí já dão um feliz aqui 2020, tá? Então, olha só. Convocação especial do Poseidon, tá? Claro que vai durar, como eles já tinham dito antes, vai ficar duas semanas, pessoal. Então, vai sair, eu acho que é dia 8, né? Dia 8 dessa semana, da primeira semana ali do... Até dia 8 de janeiro, tá ok? Então, qual vai ser apresentado o novo banner, né? Que já poderia estar entrando. Vai ser Poseidon, como eu já tinha dito, duas semanas, beleza? Então, até aqui não tem nenhuma novidade, tá? Bom, primeiro, novo cosmos está chegando. É o cosmos chamado Fogo de Cristal, mas eu acho que é o Fire Crystal. Alguma coisa do tipo, tá? Eu sei que, se eu não estou enganado, pessoal, esse cosmos que está chegando, ele é o cosmos, cara, do Seiya, cara. E esse cosmos, ele deixa o Seiya muito poderoso, mais poderoso do que já é. Qual Seiya que você fala, Salviano? É o Seiya Divino, tá? O Seiya da Armadura Divina. Cara, esse cosmos, se eu não estou enganado, parece que ele dá velocidade e dá ataque físico. Ou seja, tudo que você quer para o Seiya, tá? Então, tipo assim, show de bola. Eles mostram aqui a data que vai estar aparecendo lá no altar, tá? Então, sábado e sol aqui, como é mal traduzido, tá? Aí ficou sol. Segunda novidade, que para mim é uma das melhores novidades, que o pessoal mais reclamou em protesto, né? Que fez ali a nota do jogo na Google Play e desceu para 1.8, pessoal. E olha só que novidade top. Ajustamos as duas primeiras compras da Benção da Atena com grátis, tá? Diamante frio, ou seja, compras grátis. Aí você pergunta, pô, mas o que seria Benção da Atena? Pessoal, é o refil, é o vigor que você compra ali. Não tem quando você clica lá para fazer a compra de refil, né? Tipo, fazer o refil ali e comprar vigor de novo. Cara, as duas primeiras compras vão ser grátis, pessoal. Pois é, cara, vão ser grátis. Olha que top isso. Ou seja, aquela que é de 60, que seria de 30 diamantes, é de 60, né? Vão ser grátis agora. E depois, a partir da terceira, é que começa a custar o que seria a primeira e a segunda. Que é 30, e depois 60, 90, e assim por diante, tá ok? Então, cara, isso aqui é uma das melhores coisas, velho. Isso aqui é show de bola. Porque, mano, você vai ter dois refil ali gratuitos para você fazer sem gastar seus diamantes. E depois, a partir dali, você começa a gastar. Então, cara, delícia. Isso aqui já estava lá fora há um bom tempo, tá? E, finalmente, eles estão trazendo para nós. Demorou? Mas estão trazendo, tá? Tipo, não demorou tanto. Na verdade, tipo assim, como eles ruxaram coisas que eram mais pagos, tá? Então, nós começamos a achar ruim. Porque eles não estão ruxando coisas que também são grátis. Como é aqui, é o refil gratuito duas vezes ao dia, tá? Então, olha só. Estão trazendo, finalmente. Pessoal, eu quero dar parabéns para a empresa. Cara, eles estão sendo muito rápidos. Escutaram a comunidade. Poucas empresas fazem isso. De escutar a comunidade. E, tipo assim, cara, dias, dois, três dias depois, já começam a fazer mudanças dentro do jogo. Conforme a reclamação, cara. Para, tipo, fazer melhorias. Então, velho, a empresa está de parabéns, ao meu ver. Bom, a novidade três, tá? Eles estão lançando aí o vigésimo quarto capítulo das histórias aí, pessoal. Interessante, né? Mais diamante, uma invocação avançada. E a quarta novidade é um novo evento. Infelizmente, eles não especificam qual vai ser esse novo evento, como vai funcionar, tá? Mas eles falam aqui. Novo evento. Acumule e inscreva-se para janeiro, né? O dia... Tá aqui a data, beleza? Então, tipo assim, cara. Que evento seria isso? Como seria? Como vai acontecer esse evento, tá? Eu tô bem... Interessado nisso aqui, tá? Eu queria saber como é que funciona. Mas eu creio que vai ser evento para substituir a Ilha da Rainha da Morte. Aquele novo PVP que já saiu, né? No último domingo aí, né? Saiu aquele novo PVP. Não sei se eles vão continuar a trazer o novo PVP. Ou se esse novo evento, como eles falam aqui, vai substituir esse novo PVP. Eles também não falam, não especificam nada sobre, né? Podia dar um detalhe melhor. Mas eu acho que eles vão detalhar um pouco mais. Vamos ver como é que vai ser esse novo evento, tá? E a sexta novidade, pessoal, é que eles vão adicionar as pedras de ativação das skins lá, tá? Nas recompensas semanais dos duelos galáctricos. Você só vai conseguir estar pegando a partir do platina, tá? Então, acima do platina. Na verdade, acima, não a partir do platina. Você tá na cima do platina, né? O ranking platina. Você já consegue estar pegando essas pedras aí de recompensas, né? Pra melhorar lá das skins, cara. Olha que legal, mano. Então, tipo... Eles realmente estão ajudando agora mais o pessoal, né? Não estão... Tipo, eu digo, o pessoal fala em... Tipo assim, o pessoal que não gasta tanto no jogo. E quem não gasta, tá ok? Então, isso... Parabéns também. Um ponto positivo aí pra empresa, velho. Bom, e a sétima e última novidade, né? Que não é tão novidade, porque já falaram que ia fazer isso. É que eles vão adicionar várias skins, né? Na Star Shop. Você pergunta o que é Star Shop. Star Shop, pessoal, é aquele shopzinho, né? Estelar. E quando você entra lá na... No tema de invocação, né? Pra você fazer invocação. Quando você entra naquela parte de invocação. Lá do lado vai ter o nome auxílio. Você clica lá. Tem um shopzinho que você troca umas pedras que você ganha fazendo invocação. Pra algumas recompensas que tem lá. E lá agora vai ser adicionada as skins, tá? Eles vão tirar as skins lá do shopping. Shopping normal do mercado ali, beleza? Isso aqui já não era novidade. Que a gente tem anunciado ontem, tá? Mas o que realmente, tipo... Me deixou muito feliz, cara. Foi primeiro, cara. Os dois refills grátis. Isso aqui, nossa. Show de bola, tá? Lindo demais. E o que me deixou, assim, tipo, curioso. É o novo evento. Opa, não. Esse aqui não. Esse aqui, ó. É o novo evento, tá? E é interessante também ressaltar as pedras, né? Das skins ali que eles vão adicionar agora. Dois Galápica como recompensa. Isso aqui, cara. Tem só a acrementar, a crescer aqui, né? Com a comunidade. Parabéns pra empresa. Ponto positivo. Tô, cara. Sério. A empresa tá de parabéns mesmo, pessoal. Mas o vídeo era esse. Tá um vídeo mais informativo. Pra não ficar sem vídeo aqui essa semana. Porque eu acho que não trouxe. E, tipo assim. Eu não ia trazer, pessoal, o vídeo essa semana. Porque é correria, né? Natal. Depois tem aí o ano novo. Réveillon e tudo mais. Então, tipo, é uma correria. Mas, né? Pra você deixar, pelo menos, um vídeo aqui antes da virada do ano, né? Dar uma atualizada aqui pra vocês. Deixar esse vídeo aqui. Pessoal, desde já, tá? Eu quero dar feliz ano novo para todos. Desejar, aliás, né? Feliz ano novo para todos, pessoal. E, velho, que o ano novo traga muitas felicidades. Muita harmonia. Amor, pessoal. Paz. Que você consiga ir atrás dos seus objetivos. E conquistar os seus objetivos, tá, pessoal? E é isso, cara, tá? Um feliz ano novo para todos, do fundo do coração. Tá ok, pessoal? Obrigadão aí por esse 2019, que pra mim foi um dos melhores anos da minha vida, cara. O meu canal cresceu bastante. Não como poderia ter crescido. Mas, cara, eu agradeço um pouco que cresceu, tá? As views que aumentou e tudo mais. O novo conteúdo que eu tô trazendo relacionado a esse jogo. Então, só agradecer. Primeiramente, adeus. Segundamente, a vocês. Muito obrigado mesmo. E é isso, pessoal. Um ótimo virado de ano aí. E até a próxima.